Pela Fé Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor De que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus E Deus, quero vestir a armadura Pra lutar com coragem e valor Pois aqui a pereja é dura Contra as haste do vil tentado Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor De que um dia receba no céu A coroa que dará a Deus Em Jesus eu farei mil proezas No combate da fé e do amor Nele tenho vigor e destreza Pra lutar, pra ser vencedor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor De que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Eu direi ao final desta vida Combatei o combate de amor E coroa que me dará Deus E coroa que me dará Deus E coroa que me dará Deus Que no céu me dará Deus E coroa que 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 me dará Deus Adeus